O programa Bombeiro Mirim tem um viés educativo e mostra na prática ações de combate a incêndio e primeiros socorros. E claro que não poderia faltar um dos momentos que a garotada mais gosta, recreação aquática. O programa está presente em vários municípios maranhenses e busca a formação da cidadania, como observa este tenente coronel que coordena o programa. Nós levamos essa atividade típica do Corpo de Bombeiros, levando a atividade de prevenção, sempre acompanhada da ludicidade, para que elas possam interagir e serem também incluídas na sociedade. Uma capacitação foi promovida envolvendo 45 militares, que são gestores e técnicos do programa, que atualmente conta com 34 polos, sendo 12 deles na capital e 22 no interior do estado. Em 2023, um total de 1.900 alunos participaram do programa, que oferece a crianças e jovens a oportunidade do aprendizado e do desenvolvimento de valores fundamentais para a formação cidadã. Um bom exemplo é o José Carlos, de 13 anos, morador do povoado Ilha do Gato, em Humberto de Campos, a cerca de 180 quilômetros da capital maranhense. Hoje e ontem, a gente vem recebendo essa programação maravilhosa que eles prepararam para a gente. A nossa expectativa é que a gente possa aprender bastante coisa hoje, assim como a gente aprendeu ontem, a gente se divertiu ontem, tenho certeza que a gente vai se divertir hoje também. Criado em 1995 e formalizado pela Lei Estadual 10.939 de 2018, aprovada e promulgada pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o programa Bombeiro Mirim se destina a crianças e jovens de 8 a 16 anos e busca promover a inclusão social, a formação de valores éticos, o respeito à diversidade, pregando a igualdade. Legenda Adriana Zanotto